Você entendia o que os caras falavam pra você lá? Entendi o que, carai? Entendi o que, carai? Teve outra lá também que eu pulei logo no mar proibido dos caras, do Shake-Man. Tava andando de iáticos, eu não podia, eu não sabia. Porque nós é brasileiro, nós tá andando de barco. A gente tinha que parar só na frente do bagulho daquele prédio lá pra tirar uma foto. Era só pra para isso que o barco podia parar. O barco parou, só soltei as correntes assim pra derrubar e já pulei. Era três funcionários no barco. Rapaz, os barcos lá também é... Esquece, viado. Aquelas lancha que nós andamos aqui é tipo pra resgatar alguém lá. É do salva-minas essa. Juro, rapaz, o baguero é iate, pique quatro andares, bagulho de tia, mano. Baguero é pesado, do Neymar. Aí você pulou. Peguei e pulei no mar, viado. A polícia me pega lá, era 50 mil de rampas. Fora que se eles jogassem embora pro meu país. Caralho. E você ficou quando... Aí o cara começou a mexigar, tinha que contar. O cara começou a mexigar, e os funcionários deles... Começou a me xingar lá. Eu olhava pra eles e falava, foi mal, parça. Eu não sabia, não, mano. Ô, parça, eu não sabia, mano. Parça. Nossa, sua mãe devia estar desesperada olhando assim. Todo mundo na hora. Meu Deus, olha o cara que eu namoro. Meu Deus. Olha esse cara na água falando, foi mal, parça. Eu tava quietinho, o cara veio aqui. Eu queria curtir do barco. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei uns dias, acho que uns oito dias. Caralho, gastou igual um caralho. Você foi pra lá um dia, né? Eu fiquei lá um dia, é muito caro. Quem tá acompanhando aí nossos sorteios lá, já segue nossos sorteios. Já ajuda, já. Divulga ali, divulga ali. Alô, patrocinadores. Tá ligado? Que Dubai ficou bom comigo. Mano, lá é muito caro, né, viado? Lá é bizarro. Lá eu sempre conto essa história, que eu almocei, e o almoço foi R$400. Um peixe com arroz, eu falei, que isso, mano? Não, bagulho, teve almoço lá que eu paguei mil de rã, pai. Era mil de rã, quatro pessoas assim, ó. O Neutro tava comigo com a manhã dele, Neutro, o jogador. Era mil de rã, 600 de rã, bagué, é caro, viado lá. Lá é uma vida só pra você enfocar oito dias mesmo, e tchau. E ir embora. Lá é uma vida de milionário, lá é bizarro.